Você tem pensado na sua autoestima no meio dessa loucura que a gente está vivendo? Meu nome é Viviane Procopio, sou consultora de imagem e estilo e te convido a conversar sobre como melhorar a sua autoestima. Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo de consultoria de imagem, beleza e a vida depois dos 40 anos neste canal que é pra você. Pois é, esse é um problema que incomoda muito a nós mulheres, porque a gente está inserida numa série de padrões. A gente está inserida numa série de conceitos que a sociedade colocou em caixinhas compartimentadas e a gente fica se comparando e vivendo isso todos os dias e que loucura que vira essa questão da autoestima. E nesse período tem mexido muito com muitas pessoas, inclusive comigo, obviamente, a questão da pandemia, a questão de tudo que a gente está vivendo, a gente ter esse lado um pouco mais fragilizado. Eu acho que a autoestima funciona, pelo menos eu aprendi assim numa construção terapêutica mesmo, de fazer terapia durante muitos anos. Nós somos como um prédio e a autoestima é o nosso alicerce. Então, é difícil você construir o prédio num alicerce frágil, mas é possível reforçar esse alicerce, deixar ele mais poderoso, mesmo com o prédio já em construção. Porque eu costumo dizer que muitas vezes a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, não dá tempo de parar. E eu acho que com a nossa autoestima é mais ou menos isso. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente precisa. E aí, nesse vídeo, eu vim aqui, assim, bem despretensiosamente, trazer cinco olhares, cinco dicas, cinco opções, cinco caminhos que a gente pode ter pra melhorar um pouco essa nossa relação com a autoestima. E queria trazer isso pra vocês. Eu tenho que salientar que isso são coisas que eu faço no meu dia a dia, que eu tento trazer pra mim no meu dia a dia. Porque não é fácil. A gente passa dos 40 anos e já vem uma série de coisas em cima da gente, de rótulos, né? De você não pode ter cabelo comprido, né? Você não pode usar biquíni, você não pode usar roupa curta, você não pode... Então, são vários não-podes que a gente tem que lidar, que na realidade não são só tolimentos físicos. Se a gente parar pra pensar, são tolimentos daquilo que a gente é, essencialmente. Se você é uma mulher que gosta de passar uma maquiagem forte, por que você não pode continuar passando uma maquiagem forte? Quem te disse que não pode? Então, às vezes é muito fácil falar, mas é mais difícil a gente conseguir ter alicerce, ter uma base pra seguir com isso. E é isso que a gente tá pensando aqui hoje. A primeira delas que eu acho que seria um passo de entrada seria, olha-se com carinho. A gente é muito cruel no nosso olhar pessoal, tanto pro nosso corpo, quanto pras coisas que a gente faz, quanto pro nosso psicológico. Então, olhe-se com carinho, tenha um pouco mais de paciência com você mesma e admire o seu corpo, porque ele já percorreu muita coisa. Ele já passou por várias coisas. Então, admire, independente do que você acredita que possa ter de errado com ele, ou do que os outros ficam apontando pra você, o que você não deve permitir. Olha-se com carinho, vai mudar muito a sua relação com você mesma. Essa eu acho que é básica pra vida e nossa, como eu tenho dificuldade. Não se compare com os outros. Eu acho que eu tenho isso desde sempre. Porque eu tenho essa comparação de se tal pessoa consegue, por que eu não consigo? Eu não tenho a questão do fulano tem ou não tenho? Por que fulano tem ou não tenho? O que tem de errado comigo? Não, mas assim, uma coisa de conquistas. Eu sou muito virginiana, né? Eu sou muito, puxa, eu tenho que conseguir, sabe? Eu sou muito nesse sentido, assim. E essa comparação não é saudável, ela não é boa. Então, é uma coisa que dia a dia eu tento ir tirando da minha frente, tá? Todas as coisas que eu tô falando aqui são coisas difíceis, tá, gente? Não é assim, não. É trabalho, é trabalho. Mas comparação é uma coisa que a gente tem que parar. Seja mais compassiva com seus erros. Todo mundo erra. Por que a gente não pode errar? Por que você não pode errar? Todo mundo erra. Então, erre, conserte e siga em frente. Use seu erro como aprendizagem. A gente tem muitos chicotinhos que a gente mesmo fica lá, se martirizando. Não, errou. Compreenda os seus erros e siga em frente. A gente precisa aprender a fazer isso. Pra conseguir ser um pouco mais leve. E automaticamente, uma coisa após a outra, se livre das suas culpas. É muito peso pra carregar. Culpa é uma coisa que é muito, é um fardo muito doloroso. Então, aos poucos, vai tirando essas culpas de você e vai entendendo que você não precisa viver com isso. E pra gente fechar esses nossos cinco passos, cinco direções, cinco caminhos, confie em você. Acho que essa é a questão mais difícil, é o conselho mais difícil, porque a gente tem muito hábito de ficar desconfiando se a gente está certo ou não e querendo aprovação de todo mundo que está em volta. Confie em você. Você já viveu, se você está aqui porque você tem mais de 40, você já viveu 40 anos ou mais. Confie na sua trajetória. Confie no seu caminho. Confie em você. E permita-se confiar. Permita-se errar. Permita-se caminhar. Acho que era um assunto que eu queria só introduzir, porque eu acho que eu vou falar muito sobre isso aqui em relação à consultoria de imagem. Tem várias coisas que eu estou estudando e que eu vou querer trazer pra vocês também. E esse é meu desejo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilha com aquela amiga que você acha que vai adorar receber uma dica como essa e fazer parte dessa nossa comunidade aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!